Música Com a morena saí falando um paquinho devagar e bonitinho que o namoro se arrumou Mas meu irmão com a moça de canado saiu pra cantar o meu irmão e o seu Música Música Eu sou uma fera que gosta e tomei por isso já Música Só pra ver o que ia dar Música Música Mas que eles não puderam me matar Música 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 Música